A gente vai ter mais agora esse painel, vou seguir aqui direto, vou nem no banheiro, vamos aqui continuar o processo e a gente tem esse painel agora para falar, beleza, então você falou desses exemplos e tudo mais como é que a gente vai fazer isso funcionar? Me dá um exemplo real, então eu trouxe aqui pessoas para que a gente possa falar disso então eu vou estar aqui interagindo e mediando esse painel, sou da Estartadora a gente tem o Vinicius Caramel, que é da Banner, chega aqui Vinicius, acho que a gente tem mais um microfone aqui para utilizar a gente pode, acho que a gente pode fazer em pé, né, que ficar, né Vinicius? Tranquilo, querido? E também trazer para cá para o palco Douglas Akira, que hoje na Estartadora está trabalhando aí com uma empresa acelerando o processo de inovação, palmas para os meus convidados aqui maravilhosos Muito bem, viu? Super espontâneo, né? Fantástico isso, né gente? Vou deixar isso aqui Primeiro se apresentem aí galera, fala para a galera quem vocês são Vini, fala um pouquinho aí também da Banner, fala da sua história também E aí galera, beleza? Tudo bom? Nossa, obrigado pela receptividade Bom, eu sou o Vinicius, sou da Banner, eu sou gerente de inovação e produtos hoje lá na Banner, a Banner é uma empresa de tecnologia, nós vendemos tecnologia principalmente softwares na área da saúde, jurídico, corporativo, para ERPs e alguns outros setores também, tá? Mas esses são os principais Eu estou na Banner faz quatro meses, mas já venho nessa área de inovação há um certo tempo já tive startup, já fui founder de uma startup, já passei pelo processo de aceleração fui acelerado, recebi investimento, já quebrei, enfim, já fiz algumas coisas do ciclo todo de startups e de empreendedorismo e hoje estou representando a Banner fazendo justamente esse link entre a grande empresa, né? A empresa e a startup, que eu acho que a gente vai conversar um pouco mais hoje Perfeito. Vocês preferem como? Vamos fazer uma votação, que a gente fique em pé aqui e tal ou sentadinhos igual pessoas comportadas e cagaram, né? Tanto faz, a gente faz o jeito que a gente quiser Beleza? Fala aí Vamos lá Fala aí, Douglas Bom, boa tarde Meu nome é Douglas Akira, mas todo mundo me conhece como Akira Yes Eu trabalho na Estatadora, sou um futurizador Eu sou aquele profissional que ajuda a fazer com que as empresas sejam inovadoras Fala mais pertinho pra galera Trabalho com a Estatadora faz meio ano Também já tive uma startup Não fui acelerado E hoje eu ajudo algumas empresas a tentarem ser as empresas de amanhã, inovadoras, né? Terem o DNA de inovadores Beleza, a gente vai ficar lá do A, lá do B assim mesmo? Não tem problema? Não, não, vai ficar só esse slide aqui Se vocês quiserem sentar, vamos sentar, né? Vamos botar aqui as cadeirinhas no palco, quem sabe faz ao vivo Já dizendo meu amigo Faustão Vamos botar aqui A gente transmite ali, o câmera fica mais feliz com a gente A gente não fica avançando pra lá, viu? Ficou feliz, né amigo? Muito bom Fantástico Bom, Vini Tem algumas questões aqui Ah, uma coisa Qualquer momento que vocês quiserem fazer perguntas, comentários Levanta a mão, eu levo o microfone aí, beleza? Bom, primeiro assim Quais foram você hoje na Bênia? Eu sei que você já teve experiência em outras empresas também Mas o que que levou a Bênia a ter uma área de inovação Ou investir em inovação Ou estar nesse buzzword aí do momento? Não, acho que não tem como as grandes empresas ficarem fora de inovação, né? O que que acontece? Antigamente, os ciclos do produto, o mercado evoluía muito devagar Então, não era tão acelerado A tecnologia avançava rápido também Mas a percepção nunca foi que era tão rápida quanto é hoje, né? Esse crescimento exponencial que todo mundo fala E esse avanço do mercado Então, trazer tecnologia e trazer novidade pro mercado Nunca foi tão essencial pra sobrevivência das empresas Que é um pouco o que você tava falando antes, né? De como é que a gente traz valor pros nossos clientes E pensa na gente, né? Vendendo produtos pra saúde, né? Software pra saúde, operadoras de saúde Operadora de saúde É um sistema que tá em xeque Tá praticamente quebrado, né? Quem depende, ou você é Se você trabalha numa grande empresa Você tem o convênio da empresa, né? Enfim, numa empresa geral, você tem o convênio da empresa E quem paga os custos da saúde dos funcionários São as empresas E cada vez mais esses custos só vêm aumentando Porque o sistema é um sistema que depende Muito da confiança, digamos assim E a saúde das pessoas vem deteriorando E cada vez mais o sistema vai pagando E as empresas não aguentam mais o sistema de pagar E quem não tem um plano de saúde Quem não tem trabalho Não trabalha numa grande empresa que tenha um plano de saúde Você depende ou do SUS Ou você vai ter as soluções alternativas que surgiram agora Por exemplo, o doutor consulta Essas clínicas populares que chegaram pra Justamente trazer inovação Então assim Um mercado que é super complexo Regulado pela ANS Em crise porque está num custo crescente É um mar de oportunidade pra você conseguir trazer valor Só que só vai trazer valor inovando Pensando diferente Que é, de novo, o exemplo do doutor consulta Ele chegou num ponto do mercado Onde não tinha ninguém ofertando aquele serviço Se você não O serviço do SUS era horrível Não conseguia atender E você não tem plano de saúde O que você faz? Morre Não tem outra opção E aí eu acho que é essencial E a gente está vendo essa questão de inovação Nesse ponto de ser essencial Pra gente conseguir Trazer mais valor e crescimento pra empresa Não sei se você respondia a sua pergunta Muito bom Assim, pra ajudar o toque do meu sócio PH Vamos trocar aqui Eu fico embaixo do meu nome Você fica aí Você fica lá, Kira, viu? Agora fica bonitinho Pronto, ficou feliz o PH ali Eu sei que ele tem um toque E fica mais bonito até pro filme ali Bom, Akira Você que está lidando direto com alguns dos clientes A gente não pode aqui falar qual Por questões de contrato Mas vamos falar aqui de forma geral Como é que você vê que a inovação está ajudando A parte estratégica da empresa? Justamente como o Vinícius falou Antigamente, quando a gente vivia em uma outra época Os produtos levavam anos Desde a pesquisa até botar eles no mercado Hoje, com essa geração que é tudo pra agora Se você levar anos A hora que você lançar o seu produto Seu produto já vai estar defasado Então, você precisa da agilidade A estratégia das empresas hoje É justamente usar esse modelo Das startups Que é o que É o que tem de mais moderno Em gerenciamento Administração Pra que você possa encurtar Os ciclos Desses Os períodos Desses ciclos Pra que você possa lançar isso muito mais rápido E estar Na mesma velocidade Que está o mercado Na mesma velocidade Que os clientes Estão Precisando das coisas Querendo as coisas Então, eu acho que A estratégia das empresas É justamente isso Ganhar muito mais agilidade Pra desenvolver novos produtos Novos serviços Beleza E no caso do Vinícius O outro Vinícius Caramel aqui Da Banner Como é que vocês estão olhando Pra esse ecossistema de startups Eu dei aqui umas Dicas e broncas Pros dois lados Mas como é que vocês estão olhando Pra esse ecossistema Pra ajudar vocês Nos desafios de inovação Então, é exatamente Como a Kira falou É essencial pra gente Esse ecossistema Acho que o ecossistema brasileiro Ele vem se formando Nos últimos anos Já está num estágio Um pouco mais maduro A gente vê Não posso nem chamar de startup mais Mas os nossos unicórnios Cada vez mais Empresas atingiram Valuation de um bilhão de dólares Com saídas grandes Que é o que precisava Pro mercado E uma massa De empreendedores Mais formado Que é o próprio trabalho Da estatadora Fazendo essa questão De formação De empreendedor Pra gente é muito importante E as empresas É essencial isso O posicionamento Das empresas Não só pela parceria Que a gente tem Com a startup Mas o grande volume De dinheiro Estão nas grandes empresas É lá que vai sair Porque se um fundo De investimento Investe em uma startup Ele está pensando Que uma grande empresa Vai comprar essa startup Então se a grande empresa Também não começa A fomentar esse sistema E começar a crescer Que eu acho Que era uma das coisas Que a Redpoint Começou a pegar Bastante E fala assim Vamos trazer as corporates Também Pra esse E a gente viu Um boom de corporates Crescendo Começou a ficar mais maduro O ecossistema brasileiro Como um todo Assim né Eu acho que agora Tem dinheiro na mesa Tem investidor Os empreendedores Não está mais só Concentrado em São Paulo A gente vê grandes polos Lá em Minas Bastante Cresceram também No Nordeste Bastante E até uns Que a gente nem Nem olhava muito A gente consegue ver Empreendedores Surgindo dali E aí Já começou a criar clusters Grandes clusters Por exemplo O HealthTech Que é um que a gente A gente olha muito Já começa a se consolidar Fica grande O próprio Einstein Criou a sua própria aceleradora Então Também está criando volume Fintech nem precisa falar Porque também já Já está mais maduro E educação A própria A parte de educação Também está bem Está bem evoluída Eu acho E Vem se formando Esses clusters E vem ganhando massa Eu acho Agora aqui pra frente É que a gente consiga Ter mais volume De negócios mesmo Acho que ainda é baixo A gente precisa Fomentar mais E essa primeira onda De corporate Teve também Teve muita interação Mas agora Deu uma abaixada Porque Os resultados também Não são tão rápidos Quanto se espera Aí eu tenho um pouco De expectativa também Do lado das empresas Que é de falar Não Agora a startup É a solução Para todos os meus problemas Vou colocar lá E não é por aí A gente tem que criar Um relacionamento E apostar nos próximos 3, 4 anos Que vai ficar maduro Por exemplo Se a gente tiver A Waira da Telefônica Que já está Há 7 anos 8 anos Fazendo isso Eles já estão Começando a colher Os resultados E começar a mensurar Resultados Quantificáveis em grana Agora Então Precisa amadurecer Um pouco mais Um pouco do lado Das empresas Também Esse relacionamento Mas eu acho Que a gente já está Bem evoluído Comparado com Alguns anos atrás Legal E Akeira Você que está ali Como um ator externo Mas dentro da empresa No dia a dia Lidando com ela Como é que as empresas Poderiam se preparar mais Para inovar O que você está vendo Ali no dia a dia Do seu trabalho Seria a dica Não só para aquilo Que você já está fazendo Dentro da empresa Mas que Dentro da empresa Que você atua hoje Ou das empresas Que você atua hoje E que você acredita Que são dicas Para que qualquer empresa Possa começar a se preocupar Quais são os tópicos Ou as dicas Que você daria Eu acho o seguinte Eu acho que Como qualquer outra empresa Você não tem como Fazer algo Você não tem como Ser eficiente em algo Que você não domina Então o ideal Eu acho assim Todas as empresas Que eu participei De alguma forma Eu percebo que Todas elas Tentaram inovar Por conta própria E não conseguiram Porque não é O foco delas Elas não tem Esse conhecimento Então eu acho Que o essencial O mais importante É que ela tenha Um agente externo Que ajude elas A inovar Eu acho que isso É o primeiro passo E o mais essencial Perfeito E Vinícius Uma coisa que eu tinha falado Antes É essa questão de Contato Hoje por exemplo Você está aqui no evento Ok O pessoal daqui Se quiser falar com você Sobre as possibilidades Para trabalhar com a Bênia Pode estar aqui Você vai falar com o Ines Ok Mas quem está lá assistindo Agora No Youtube Ou Quem Às vezes quer fazer o contato Com uma empresa Como a Bênia Por exemplo Vocês têm canais Vocês estão se preocupando Com isso Como é que Elas podem chegar Até vocês Sim A gente tem A gente tem um site Específico para startups Que chama Bannerstartups.com.br É só acessar lá Tem um campo de contato A gente efetivamente responde Eu acho que é um ponto É um ponto importante Ali de contato Para a gente fazer Um primeiro filtro A gente tem um processo De seleção Que vai passando Por um funil Tem um comitê De inovação Que avalia Todas as startups Que estão Estão em processo E o outro ponto Que eu costumo responder Bastante é LinkedIn Então Surpreenda gente Eu acho que LinkedIn É um canal direto Para você acessar Sempre procurem Eu vou falar Pela Banner E pelas outras Empresas que eu conheço Mas procurem No LinkedIn Quem é o gerente de inovação Hoje é um cargo Que está Exclusivamente Para essa função Já é um cargo Difundido Em boa parte Das empresas E E aí vocês Podem acessar lá E nesse site Que a gente listou Não é só um ponto De contato Mas também É um ponto Para você ter mais Informação Sobre como é o relacionamento Com as startups Para a Banner Lá por exemplo A nossa tese De relacionamento Hoje É focado em saúde É o primeiro mercado Que a gente está olhando Querendo direcionar E lá tem uma tese De saúde Do que você pode O que a gente está olhando Desde telemedicina Devices Inteligência artificial Para redução Do sinistro Esse tipo de coisa E aí tem coisa E o que a gente não olha Então É legal Essa transparência Que se você fala assim Puta Eu sou aqui Uma startup De sei lá Do que De drone A gente não está olhando A gente não está olhando A gente não está olhando Então Não precisa perder tempo Tentando ter contato Porque realmente Não vai ter Não vai ter diálogo E eu acho que as empresas Estão começando a se preocupar Com isso também De ter um canal De transparência E explicar como que é O modelo delas De relacionamento A gente tem se comunicado Assim por enquanto Legal O Akira Fazendo bate bolinha Akira Do seu lado Como é que é Esse seu dia a dia Ser um profissional De inovação O Vinícius falou agora há pouco Que agora tem o diretor De inovação das empresas E tudo mais Mas Como é que você tem visto Que é De fato Estou ajudando uma empresa a inovar Como é que é Esse seu dia a dia Para você E o que você acredita Que as empresas Podem se beneficiar Desse profissional Hoje Ou desse Seja interno ou externo Ajudando elas a inovar O profissional Normalmente Ele vai acelerar Essa equipe de inovação Como se fosse Uma startup Então ele vai ensinar Para elas Todas as metodologias Necessárias Para que se possa Alcançar as metas Que elas Que elas Se propuseram A alcançar É Tem sido um desafio Tem sido um desafio A gente encontra Muitos problemas Lidando com inovação Você encontra Muitas barreiras Uma das empresas Que eu trabalho Ela é muito tradicional Muito tradicional Então é difícil Vencer algumas barreiras Mas a gente tem Que ir fazendo Aquele jogo Do quick win Você vai mostrando Pequenas vitórias Para que os caras Comecem a acreditar Cada vez mais Na inovação Para que você Possa espalhar Inovação pela empresa E assim Com o ambiente De inovação Você possa Tornar a empresa Inovador Uma empresa Com DNA inovador Mas sim É um desafio diário É um desafio diário Que eu acho Que toda empresa Deve encarar Porque é vantajoso Para ambos os lados E Vinicius Uma curiosidade Hoje como é que A Banner está estruturada Com inovação Seja departamento Pessoas E no geral O que você está enxergando Sei que você já trabalhou Com inovação Em outras empresas Também Como que deveria ser Como tem sido E como deveria ser A estruturação De inovação Das empresas Brasileiras Hoje a gente Tem uma operação Bem 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 enxuta Representada Só por mim Mas geralmente É assim E é um pouco Do que o Akira Falou A gente Começa pequeno Para testar Começar Porque também Inovação É uma coisa Que permeia Vai ser encabeçada Por uma equipe Interna Mas ela deveria Permear E ser responsabilidade De toda a cultura Dentro da empresa Então a dificuldade De você fazer isso Passar Para dentro da empresa Que é Que eu acho Que é o grande Grande lance Da estrutura Que você está falando No final das contas Não deve É logo quando começou Também a questão De meio ambiente Nas empresas É bem parecido Porque é uma área De apoio Transversal Apesar de Ser estratégica Para a empresa Mas ela precisa De uma estrutura Enxuta Uma estrutura Que não seja Com custo Até porque Os projetos Que a gente vai fazer De inovação mesmo Tem grande risco De não dar certo Grande maioria Até a forma Como a gente está pensando Eu acho que Aí é pensando Em estrutura Deveria pensar Também em recurso Quanto que a gente Coloca de investimento Quanto que a gente Vai fazer de investimento Em startup Quanto que a gente Vai fazer esse relacionamento Não dá para ficar fazendo O POC de graça Pô legal A startup é bacana O meu pensamento é Não legal Vou fazer com uma startup Vem uns moleque E eu pago baratinho Bacana Só que não é isso Não tem nada a ver com isso É muito pelo contrário É como é que eu faço Esse cara que está fazendo Uma coisa bacana Que geralmente Dependendo do mercado Não tem como testar A ideia dele Porque ele não tem acesso Ao cliente Muitas vezes Mais saúde Que é super difícil E regulado Super regulado Mas tem um monte de gente Bacana testando E com ideia legal Para fazer E com capacidade Para fazer Então a gente dá Esse acesso E ao mesmo tempo Se o cara Tem uma ideia legal E tem principalmente Uma equipe boa É o contrário A gente tem que apostar Nesse cara A gente tem que começar A colocar mais dinheiro mesmo Então quanto mais entrega Mais dinheiro Só que é validando Na MVP Então começa pequenininho E aí O que a gente defende Na Banner É que a gente tem Um orçamento E um recurso Que seja Um bolsão E que ele seja variável Na lógica De um De um De um fundo de investimento Eu vou fazer aqui Um aporte Ou pelo menos Apostar Em 10 15 15 startups 15 pox Algumas vão dar certo Muitas vão dar errado As que dão errado Para a próxima fase Que eu tinha um dinheiro previsto Eu vou colocar Nas que deram certa Eu vou dobrar O meu recurso Nas que deram certa E dessas daí Numa próxima fase Que passou a validação E começou a A ganhar escala E tração Algumas vão morrer também E até que Uma ou duas Vai dar certo E quando essa Uma ou duas Dá certo Eu vou pôr mais dinheiro Ainda Vou comprar E aí vai pagar Tudo o resto Essa lógica Que eu não vejo Acontecer muito Ainda nas empresas Que precisa amadurecer mais Que é essa lógica De tomada de risco De investimento De capital Muito mais do que Uma estrutura Corporativa De pessoas Acho que é uma estrutura De recurso Que a gente tem que pensar mais Uma lógica diferente Vou fazer uma pergunta Para os dois Acho que o Vinícius Pode responder primeiro É o seguinte O pessoal está aqui assistindo O pessoal que está assistindo Online também Deve estar pensando Cara, eu trabalho Numa empresa Eu acho que ela Deveria inovar mais Como é que É possível Não é possível Uma pessoa Independente do nível Hierárquico Que ela está lá Dentro da empresa É possível ela Começar a contaminar A empresa Com temas de inovação Muitas pessoas De empresas Vêm aqui Para a Campus Party Para tentar Conhecer isso Conhecer esse tema Mas muitos vêm Ainda assim Ah beleza Como se fosse um zoológico Eu vou lá Olho os campuseiros Os inovadores E tal Passo o álcool Limpo minhas mãos Descontamino E volto para a empresa Como é que você vê Que as pessoas Que estão aqui Que hoje trabalham Numa corporação Trabalham numa empresa O que elas podem fazer Ou será que é possível Fazer alguma coisa Para que eu comece A mostrar que inovação Pode ser um caminho possível Para a empresa Sim, eu acho que é Acho que acontece Duas coisas aí Você tem os intraempreendedores São os empreendedores Que querem fazer Coisas diferentes Querem tomar risco E tal E vêem capacidade Enxergam oportunidades Na empresa E eles tem dois caminhos O primeiro caminho É o cara tentar E tiver barreira O cara fica puto E abre startup dele Vou sair e tal Chega esses caras aqui E vou fazer uma startup Que é o que acontece bastante O segundo É o cara tipo Meu Puta Eu vou tentar fazer Alguma coisa diferente E dá para fazer Começa pequeno Acho que o Akira matou Quando ele falou Olha Começa a mostrar resultado Ninguém Se você chegar com uma ideia No papel Isso é qualquer startup Não precisa ser dentro de empresa Se você chegar no papel E falar Só o Ike Batista Vende lá Uma empresa por bilhões de delas No PowerPoint Porque no fundo Não acontece Ou você vai vender Por um cara Que não sabe O que ele está fazendo Ele está aportando dinheiro Ele não sabe O que ele está fazendo E ele não vai te ajudar Ou você começa A testar E ir atrás E dentro da empresa Não é diferente Tem um monte de oportunidade A gente tem que começar Pequeno Envolve um cara aqui Envolve um ali Joga uma ideia aqui E começa Fazer MVPzinho E testar 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 Quando começar A dar resultado E começar a trazer economia Para a empresa Leva para o seu chefe Duvido Se ele vai falar assim Putz Tem negócio aí Ele primeiro Não deveria ser seu chefe Mas se é Passa Sobe Vai no chefe Do seu chefe Olha Apresentei Olha Isso aqui está tendo Resultado Tem potencial Plante de negócio Tenho certeza Que alguém vai ouvir E vai começar a apoiar E você vai conseguir Ter os sponsors Lá dentro Acho que esse é um caminho E eu posso citar um caso Que não é da minha empresa E eu não vivenciei Sem nem se eu posso Falar o nome da empresa Eu não vou falar Mas é do setor Da construção De aço Mas tem poucas aí Vocês devem mais ou menos Saber isso E eles criaram Um movimento Lá dentro De Agile Que começou Por baixo Eles começaram A fazer Squads Começaram a entender Que movimento Que é esse de Agile Que eles estão fazendo E eles não são programadores Não tem nada a ver Com programação Sim Começaram a testar Esses squads E melhorar A eficiência operacional O negócio começou A tomar uma forma Que criou um movimento Chegou um dia Lá Que eles não tinham Nem orçamento Para fazer Não tinham orçamento Para fazer nada Eles criaram Eles criaram um grupo Lá Sei lá Mil pessoas no grupo Vamos fazer um evento De treinamento Vamos Não tinha Budget Ninguém Para fazer Então é o seguinte Gente A gente vai fazer um treinamento Aqui É tal dia É no auditório tal Não tinham dinheiro Para auditório Não tinham dinheiro Para coffee Não tinham dinheiro Para nada Cada um Se você quiser participar Você arruma Com o seu gestor 50 reais Do seu budget Te vira Mas se quiser participar É isso Chegaram lá Com mil caras Chegou um dia Que eles fizeram O auditório Lotou Lotou E aí a gerência Na verdade a gerência não O C-Level Como ele falou Meu o que está acontecendo Na empresa Que está todo mundo Nesse evento E eu não estou no evento E aí eles falam assim Não já que vocês vão fazer Eu quero estar presente E chamaram eles Para Eles ficaram como participantes Eles não foram lá falar E aí eles tomaram Conhecimento Do movimento Ajaio Que não sabia o que é Depois institucionalizaram Isso na empresa Ou seja Começou completamente Bottom up Não teve nada a ver Com 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 o presidente Da empresa Mandando fazer Ou indo lá fazer Foi os Os empreendedores Que adotaram isso E começaram a fazer Então assim Tenta criar movimento Start with my movement Aquele videozinho Lá começa a dançar O monte de louco Começa a dançar junto Tem que ter Você tem que começar A arranjar loucos E a sua opinião Dica para a galera Dica para a galera A melhor forma Isso não é verdade Infelizmente a gente A gente é arrogante Por natureza Então a ideia Em si não vale nada O que vale São os benefícios Que ela traz Ela resolve a dor de alguém E alguém está disposto A comprar A pagar por ela Se você conseguir Fazer com que isso Se torne realidade E trouxer Para o seu chefe Ou para qualquer um Mostrar esse resultado Com certeza Com certeza A empresa Vai investir No seu No seu projeto E se ela não investir Cara Realmente O negócio está validado Você tem certeza De que vai trazer Vai trazer resultados Está na hora De você mesmo investir Ou procurar alguém Que invista nisso Está na hora De você tocar isso aí Mas eu acho Que é exatamente Dessa forma Você tem que começar Pequeno E mostrar para a empresa Só assim Você vai ganhar Credibilidade com ela Uma das empresas Que eu estou ajudando A futurizar Ela está fazendo isso De uma forma diferente Inclusive Ela está ajudando A resolver problemas De cada setor Dessa forma O financeiro Você está com problema No que? A gente tem problema Na hora De reembolso A gente leva 25 minutos Para cadastrar Um reembolso No sistema Então beleza Eu vou ajudar A resolver esse problema Seu De uma forma inovadora E a gente conseguiu Resolver Também não posso falar De que forma Mas a gente conseguiu Resolver isso E diminuiu De 25 minutos Para dois E isso fez com que O time de inovação Alguns outros setores Agora Já Opa, peraí Vocês podem me ajudar Agora O setor de inovação Não precisa mais chegar Num outro Num outro departamento Perguntar Você está precisando De ajuda? Não Os setores já estão Procurando O pessoal de inovação Surgiu um outro setor Inclusive Que quer desenvolver Um novo produto Passou para o setor De inovação E o setor de inovação Está pensando Em como fazer isso aí Ou seja São essas pequenas vitórias Que fazem com que A inovação Passe a se tornar O dia a dia Da empresa Porque Se você for esperar Que a sua empresa Se torne inovadora Apenas pelo setor De inovação Isso não vai acontecer Toda empresa Inovação Tem que ser um projeto Não do setor de inovação Mas da empresa toda Tem que permear A empresa toda Assim Todo mundo Vai trabalhar Sempre pensando Em como melhorar Tudo Eu acho que é isso Perfeito Lembrando que Se vocês tiverem Alguma pergunta Quiserem interromper É só levantar a mão Que eu levo o microfone Para vocês Enquanto isso Eu estou cheio de coisas Que eu quero perguntar aqui Mas se quiserem falar Estamos aí Vinícius A gente tem visto Essa coisa agora Da inovação As empresas Falando disso O mercado Falando disso A gente Falando disso Aqui no palco Mas já Existe um movimento De sustentabilidade Qualidade Agora a gente Também está ouvindo Falar mais de diversidade Também junto com inovação E tudo mais Mas a inovação em si Você acha que vai ser Mais um movimento Modinha De empresa Vai durar mais tempo O que você está Enxergando hoje No mercado Talvez com seus outros pares De inovação Em outras empresas Como é que você está Vendo esse movimento De inovação no mercado E aqui no Brasil É A gente tem Inovação Nutella E tem inovação raiz Acho que inovação raiz Vai continuar Nutella Pode ser que caia Porque no fundo No fundo O que a gente quer De inovação É resultado Então se não Traz resultado E é só Oba Oba Tipo Ah beleza Marketing Vamos me posicionar Venho falar na Campus Party É mó legal Venho na Campus Party E tal O que está trazendo Assim De bom Entendeu Para a empresa É só marketing Só posicionamento Eu acho frágil Eu acho frágil Para bancar Os investimentos Que a empresa faz E aí eu acho Que tende a cair Um pouco Dessa tendência Agora quando você Começa a olhar Essa questão De digitalização Transformação digital Das empresas Serem cada vez Mais ameaçadas Por startups Inclusive Os mercados Que as empresas Atuam Eu digo pelo nosso Tanto corporativo Porque a gente atua Muito com empresas Na parte jurídica Na parte de RH ERP Tanto na parte De saúde Está mudando Constantemente Boa parte Por causa Da tecnologia Também Então esse crescimento Exponencial Se a gente não Inovar E acompanhar Essa Não diria nem que é uma tendência Mas é um mindset Diferente A gente Se propor A pensar De forma diferente E buscar Fora da empresa Aliados Com que a gente Consiga dar Cada vez mais Passos Mais longos E saltos Mais longos Eu acho Que a gente está Fadado a morrer Ao fracasso Toda empresa Que não Buscar isso E não tiver A inovação Raiz Vai morrer E vai morrer Em breve E Akira Do lado dos profissionais O que você tem visto Tanto como profissional De inovação Sei lá Se alguém aqui falasse Cara Talvez eu quero trabalhar Com inovação Eu quero ser um profissional De inovação O que eu faço Por onde eu começo Quais dicas você tem Para dar Primeiro lugar Você tem que fazer O Academia de inovadores O Academia de inovadores Cara Você tem que estar Antenado Tem que conhecer Tem que saber Como o mercado está reagindo Porque Como a gente falou aqui Diversas vezes O mercado Ele se renova E as empresas Que não se renovarem Junto Elas vão ficar Para trás O desenvolvimento De um produto No passado Levava anos Hoje ele tem que levar Meses E o profissional Também tem que ser assim Ele tem que conhecer As metodologias Ele tem que ter A cabeça aberta Para tudo Aquela coisa do A gente até fala Brincando Quando você passa A ser um profissional De inovador Você diz Quando você diz Eu acho Porque você não tem certeza E provavelmente está errado Você tem que buscar Sempre Ter certeza de tudo De que forma Validando Então eu acho Que o profissional Que quer atuar Nessa área Ele tem que estar Super antenado Conhecer tudo Conhecer bem O ecossistema E Conhecer Principalmente O mercado Que você quer atuar Se você conhece Algum mercado Se você quer atuar Em algum mercado Específico Sem conhecer Bastante ele Conhecer bastante Das regras Os órgãos Que Que Regulamentam ele Para que você Possa se tornar Um Profissional de inovação Futurizadora E de sucesso E para você Vinícius Como é que é O seu desafio Como profissional De inovação Você que já Não vai estar Mas você já está Já na segunda Terceira empresa Já atuando Com inovação Diretamente Já foi Já foi Empreendedor Agora intra Empreendedor De inovação Também Como é que é Para você Os seus desafios Como profissional De inovação Eu acho que Tem duas Coisas A primeira O maior desafio Hoje Para o profissional De inovação E no meu caso É um pouco Da cultura De inovação Esse é um processo Muito novo Para as empresas Para a empresa Que eu estou É nova É uma empresa De tecnologia Mas que inovação Ainda é uma coisa Recente Principalmente Nessa Nesse formato De velocidade Velocidade Teste 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 Antes era waterfall Não Vamos fazer O plano Business plan Do mundo inteiro E tal Então você Mudar o transatlântico Fazer com que as pessoas Entendam que o mundo É outro Que as tecnologias Mudaram As formas Como a gente está Trabalhando Até o que você Mencionou A própria diversidade Dentro das empresas Essas políticas Vão mudar E estão mudando Cada vez mais rápido E se você Não se adequar Meu amigo Você está fora do jogo Deu seu poplay Mas não brincou Está fora Eu acho que Esse é o desafio Como a gente faz Todo mundo Entrar no jogo Minha maior desafio É esse Perfeito Tem uma pergunta Aqui da plateia Está tudo certo Com a câmera E vai filmar Boa noite Meu nome é Fabiano Sou jornalista A gente fala muito Inovação Na internet Só que quando você Vai Quando você entra Na internet Você percebe Que Nos segmentos digitais É a mesma coisa É só você ver Lógico Deve ter algumas Tem que afunilar O assunto Para você tentar Ter um diferencial Mas fora isso É tudo É muito parecido É muito parecido As conversas E aí eu te pergunto Uma inovação Em que sentido Porque na verdade Na internet Há muita pessoa Fazendo a mesma coisa Se você for olhar O Bruto Principalmente aquelas Vendas pela internet Que é o fúrido de vendas O papo Do Avatar É a mesma coisa É tudo a mesma coisa Você olhar Aí todo mundo oferece Um curso Que é a mesma coisa Que é a mesma coisa Então eu queria saber Na visão de vocês Qual o caminho Obrigado Eu? Sim? Manda ver Deixa eu ver Se eu entendi Direito a sua pergunta Que na verdade Eu falei para você responder Porque eu estou pensando Também Que isso eu entendi Mas se eu entendi bem É No fundo No fundo Nada é novo É tudo mais ou menos Meio que a mesma coisa E aí você fala Tá E como é que é Como é que é Esse tal de inovação Que se nada é novo É tudo meio É meio que Muda o nome Não sei o que E tal Mas no fundo É a mesma coisa Inovação Que nem eu estava dizendo A gente está colocando Inovação Num balaio todo Mas acho que inovação É muito mais uma forma Um método Tá Na minha cabeça Muito mais um método De conseguir Alcançar Novos resultados Tá E não existe Inovação Fazendo Coisas Absolutamente Novas Novas Sem assim Ninguém ter feito nada Uma inovação É a junção De Ou coisas Que não tinham sido Juntadas antes Que numa combinação Você consegue Trazer algum diferencial Ou trazer uma solução Para o mercado Seja num novo modelo De negócio Seja no produto Em si mesmo E tal Ou você tem Você traz uma ideia De um segmento E aplica em outro Aquela ideia já existia Mas você aplicou em outro Então Vou dar um exemplo Que eu sempre dou Que é a história Da imprensa escrita Como é que ela surgiu A ideia De Gutenberg Da própria imprensa Escrita Essa prensa A ideia veio Na verdade De uma prensa de vinho Então ele usava Para fazer o vinho Tinha uma prensa manual Que você colocava a uva lá Prensava E saia Lá O caldo lá do vinho Para fazer Para dar uva Para fazer o vinho Ele falou Puta Será que eu não consigo Molhar Com uma tinta E prensar E sair Então ele pegou A mesma ideia Já existia prensa Ele só usou Num outro cenário Então isso é Isso é um pouco De inovação É um pouco Dessas ferramentas Mas o que trouxe De novo No final das contas É essa questão Da agilidade De você ter que Testar as coisas Mais rápido E ter certeza Das coisas E aí é muito Provocado pelo Lean De uma maneira Que você gaste menos E que você Avance mais rápido Então não sei se eu consigo Responder direito Sua pergunta Mas eu acho Assim Você não vai fazer Absolutamente nada Muito radical A não ser que seja P&D Que é uma linha De pesquisa e desenvolvimento Mesmo que você vai ter As grandes descobertas Mas inovação Como um todo É muito no formato E no mindset A gente na Estatadora Tem uma definição Tentando traduzir De uma forma mais simples Que é Inovar É resolver Problemas antigos Ou problemas que existem De uma forma nova Porque ela tem que dar resultado Ela tem que trazer Alguma coisa Que traz benefício Não é Como eu falei antes Não é uma viagem de maconha Eu vou ter um momento eureca Só que quando a gente tem Na palavra idealizado Ou no conceito idealizado De inovação Que é algo Totalmente novo Nunca dantes visto É muito difícil De isso ter aplicabilidade De mercado Exemplo Se eu criar alguma Imagina que agora Seu nome? Lucas Outro Lucas Estou craque nos Lucas hoje Não é Lucas? Viu? Outro Lucas Se o Lucas falasse Cara Chegar aqui no palco E falar Eu inventei Uma solução Para o problema De transporte E logística Eu finalmente Consegui Que o teletransporte Se torne algo real Não é mais coisa De Star Trek É uma coisa real Inclusive vou abrir Um portal aqui agora Você vai jogar Esse meu livrinho aqui Ele vai sair lá na China Num outro portal E Depois que eu jogar Esse livrinho Vocês vão ver ele lá Do outro lado No portal Qualquer um de vocês Que quiser visitar a China Por favor Entrem por esse portal Quantos de vocês Vão entrar no portal? Levanta a mão Beleza Alguns Quantos de vocês Falam assim Mas nem ferrando Percebe? A questão é Aquilo que é muito novo Imagina Ele jogou um livro Mas uma coisa é o livro Outra coisa é eu De carne e osso E dependendo do que você acredita Você ainda tem Coisas imateriais Que fazem parte de você Como é que você vai acreditar Em uma coisa que é tão nova Que você viu só na ficção científica E que você trouxe agora Para a realidade Porque ele falou que trouxe E você vai acreditar Que isso funciona E por mais que você tenha Porque teve pessoas Que falaram o que fariam Ou seja São os primeiros adotantes Pessoas que estão dispostas A testar coisas novas Ainda não virou de massa Mas aí Como é que a gente vai Começar a tratar A soberania nacional Se eu posso abrir um portal agora De um país Para qualquer outro E imagina A discussão na ONU Da tecnologia Que o Lucas criou Você imagina Como é que as empresas Agora vão querer A cabeça dele Tipo de petróleo De transporte Da galera que De imposto nas estradas Tipo de todos os pedágios E tudo mais Imagina Todos os caras Tipo Desde a SpaceX Até a Ford Que está aqui por exemplo Vai ficar louca com o Lucas Porque é uma coisa Tão nova Que não existe um precedente Social Jurídico Urbano Sei lá Qualquer palavra que a gente Quiser falar aqui Não tem É muito novo A ponto de eu não conseguir Lidar com isso E não vai muito longe Há um tempo atrás Alguns de vocês devem lembrar Não faz muito tempo Existia o tal do Google Glass Lembram disso? Aquele óculosinho Tinha a camerazinha Que o Google Era um protótipo Feito lá na Google X Laboratório de inovação Do Google E a galera podia Usar aquilo Você podia comprar Uma versão de desenvolvedor E tal Começaram a dar tanta treta Que o produto Foi cancelado no mercado Porque era uma coisa Tão nova Então por exemplo Começaram as lojas A falar Se você está de Google Glass Você não pode entrar Na minha loja Aí o DMV Que é tipo o Detran Dos Estados Unidos Falou Olha Se você usa Google Glass E estiver dirigindo Você vai ser multado Porque Como é que Mas é um óculos Não quer dizer que eu estou usando Não interessa Você vai ser multado Porque a sociedade Não estava acostumada Com aquilo E não é algo Meu Deus Que é tão difícil Como o teletransporte Do Lucas aqui Era uma coisa mais simples É um óculos Com uma câmera E um sensorzinho Uma telinha Mas aquilo foi tão difícil Da sociedade E da justiça E do governo Entender como usar Aquilo E ainda era Só um protótipo Que a inovação É uma coisa Tão nova Que eu não tinha parâmetro Para poder lidar Com aquilo Então inovação Quando a gente fala No sentido Conceitual Idealizado É super difícil De ter aplicabilidade Real e de mercado Então quando a gente Vê mais do mesmo A gente não está falando De inovação A gente está falando De fazer coisas incrementais Eu adiciono Que nem eu falei antes Arroz, feijão Batata frita Bife Salada Você vai botando Um pouquinho A mais Só Você não está criando Algo novo Como a gente fala Que é a disrupção Que é uma forma bonita Mas muito difícil De criar E de se aceitar Então é claro Que a gente vai ver Muita gente copiando Os outros Pouco tempo atrás Mercado de compras coletivas Lembra? Teve uma época Que teve mais de 800 sites De compra coletiva No Brasil Quantos existem hoje Que funcionam Que beleza Porque um dia Você comprava lá Desconto No sushi E outro dia Era desconto Depilação de sovaco Então assim Cara, oi E as pessoas Uma hora cansa Porque um cara falava Beleza Eu fico com 40% Aí o outro fala Não, mas eu consigo Fazer a mesma coisa Ficando com 30 Outro com 20 Outro com 10 Outro com 5 Outro com 2 Outro com 0 Outro com 0 Eu te pago Para você botar aqui O mercado foi destruído Porque os outros Foram imitando Aí é onde você Começa a ver A facilidade Fazendo mais do mesmo Mas tudo que é mais do mesmo Não sobrevive Porque Quantas pessoas Talvez não tentaram Criar mais um Twitter Mais um Facebook Mais um Uber Até hoje tentam Você vai Você não vai longe Você vai em qualquer evento De ideação De startups Hackatons Startup Weekend A gente vê a mesma coisa Vira até piada Mais uma startup de fila Mais uma startup Para pegar ônibus Sabe Então existe um movimento Que De um lado A gente está querendo usar A tecnologia pela tecnologia Por exemplo Igual o blockchain Agora tudo é blockchain Mas para que? Resolvendo qual o problema? Entregando qual o valor? Inovação tecnológica Que não entrega valor Para ninguém E que não resolve o problema Vai acabar Ninguém vai usar E aquilo que é mais do mesmo Sendo mais do mesmo Não entrega valor Também não vai trazer inovação Aí vira commodity Banana Carvão Tipo Coisas que você Tanto faz Leite Não interessa Qualquer marca de leite Você toma lá A concorrência Ok Tanto faz Não tem inovação nisso Então a questão é A gente tem que parar um pouco De pensar a inovação Como essa coisa idealizada Que é criar algo novo Nunca Experimentado E tal Que é super difícil de aceitar E entender que é um processo De transformação De problemas Que existem agora Usando novas técnicas Usando novas tecnologias Sim Para que a gente possa Criar valor para o mercado E continuar resolvendo o problema E ganhando dinheiro Desculpa Eu tenho até um exemplo Que a gente está fazendo Na Banner Também Isso estava falando Eu estava lembrando Essa pergunta que você fez Também Parte dela É inovação Para quem Inovação para quem Então Para a Banner Vou dar um exemplo Nosso A gente tem lá Uma oportunidade A gente tem um cadastro Grande De médicos Prestadores de serviço E tudo mais E tem uma oportunidade Real Os médicos Têm um problema Que eles demoram Uns 60 dias Para receber Geralmente De operadora de saúde Coisas do tipo E A gente precisava Resolver isso Porque é um mercado Grande A gente começou A encontrar Startup Que fazia Antecipação De recebíveis Para médicos E é sensacional Porque a gente tem Um mercado gigantesco Com uma dor grande E um cara Que resolve o problema Isso é completamente Novo Para a gente Completamente novo A gente não tem Tecnologia A gente não sabe Fazer antecipação Para o médico A gente não sabe O que o médico Pensa Porque o médico Não sabe fazer Dizem né Tá bom Se tem algum médico Desculpa Mas me falaram Que o médico Não sabe fazer conta Então Ele não sabe Se ele ganha Se ele perde No final do mês É aquela zona A secretária Tem que mandar conta Ele não sabe Se mandou E tudo mais E é uma puta dor Para ele Mas a gente não tem Capacidade para atender Mesmo sendo uma empresa De tecnologia Então essa é uma Situação nova Para a gente Que dá para a gente Aproveitar E ter uma curva De aprendizado Mas antecipação De recebíveis É a coisa mais velha Do que anda para a frente Acho que é um pouco Disso sabe É um pouco da aplicação E para quem Para quem que é novo Então A gente entrando Nesse assunto Eu lembrei De um dos problemas Que a gente Sempre enfrenta Quando está fazendo Alguma coisa Em uma dessas empresas Que eu estou trabalhando Com inovação Muitas vezes Algum gestor Da empresa Que não sabe direito O que é inovação Justamente espera Que você crie Algo Que seja totalmente novo Que você Reinvente a roda Porque o cara Não tem conceito Do que é inovação Ele acha que inovação É só alguma coisa nova Uma tecnologia Que ninguém ainda viu A gente tem que criar Um Algum produto Super novo Que ninguém nunca criou E vai ser difícil De copiar E não é isso Um grande exemplo Que eu sempre dou É o Uber O que o Uber Faz de diferente Do táxi Ele pega o cara aqui E deixa ele ali Do mesmo jeito Mas a forma Com que ele faz isso É diferente Então a inovação A tecnologia Não pode ser o fim Tem que ser o meio Tem que ser o meio E falando também Do lance Da disrupção Eu falei com um cara Esses dias E ele disse pra mim Que ele criou Um marketplace Pra unir Carros de pequenas locadoras Algumas locadoras Que tem só 4 ou 5 carros E a hora que ele foi Apresentar isso pro pessoal O pessoal achou isso Loucura Onde já se viu Né Cara Isso é impensável E aí ele mostrou pra mim A data dos arquivos Ele criou isso em 2005 Numa época Em que não se pensava Em marketplace E o pessoal Não estava preparado Pra isso Né Não fez sucesso Ele não conseguiu Vender isso pra ninguém E hoje Marketplace É uma das coisas Que mais permeia A internet Você entra na internet Ficou mais sem marketplace É engraçado Se você for pensar Isso falou Uma coisa muito interessante Que é a questão Do timing No momento certo De entrar no mercado E atender uma necessidade Tem várias coisas Que a gente faz hoje Por exemplo Que sei lá Há 4 anos atrás Há 5 anos atrás A minha mãe não recomendava Que eu fizesse na internet Né Por exemplo Não marque Encontros com estranhos Em lugares Privados Né Tem que marcar Num shopping Numa praça Que vão te sequestrar Vão pegar seu rim Né Vão entrar Você numa van branca E tal Né Só que hoje Pensa Uber e Tinder O que você tá fazendo Você Olha que coisa louca Quem bebe Não sei se a galera vai confessar Mas você Que não vai confessar Mas que está ouvindo Que bebe Que gosta de ficar bem doidão E fala assim Cara eu vou usar Uber Porque é melhor do que eu Tentar dirigir Obviamente Tem a segurança Ele vai me levar pra casa Quantos de vocês Já não dormiram no Uber E o cara te acorda Quando você chega em casa É a resposta está no sorriso De vocês que estão rindo aí Né Pois é Pensa o seguinte Você conhecia Esse motorista antes? Não Você digitou O endereço De onde você estava O GPS pegou E você digitou O endereço De onde você deveria ir Ou acha que pelo menos Digitou certo Que você estava bêbado Né E aí Magicamente Essa pessoa Você acordou Foi o teletransporte Você dormiu Acordou Na sua casa É uma pessoa estranha Num carro que você Nunca viu E você confia Que essa pessoa Vai levar você lá Pensa no exemplo máximo De você estar bêbado Mas a gente confia Naturalmente Nossa É um estranho Aí sua mãe falaria pra você Mas pode ser um psicopata Pode ser um sociopata Pode ser alguém Que vai matar você E vai levar você Na van branca E a gente acha super confiável Porque afinal é o Uber Né Por que que eu vou Desconfiar do Uber? A gente faz isso com o Airbnb Vou ficar na casa de estranhos Né Tem gente que não consegue Mas Cara Você vai ficar na casa De um estranho Vai dormir na cama De uma pessoa estranha Que você não sabe Se ela limpou direito O que que aconteceu Se teve um assassinato Ali antes Né Olha o Airbnb me matando agora Mas tipo Eu uso o Airbnb Mas de boa A questão é A gente hoje Por causa do timing A gente começa a fazer O uso da tecnologia De uma forma que Há três anos Cinco anos atrás Era impensada E aí você pensa no Tinder Você vai encontrar alguém Que pode ser ou não ser Daquela foto Né Pode ser que a pessoa Copiou no Google Imagens ali Né E você vai confiar Essa pessoa Para você matar A sua carência Naquela noite Olha que fantástico Você vai encontrar Estranhos na internet Né Para fazer Depois do match É com você Mas a questão é A gente hoje Usa a tecnologia De uma forma Que há anos atrás A televisão Se imaginava Eu lembro Que sei lá Acho que foi em 98 Eu lembro De ver um documentário Sobre a internet comercial Ou seja No dia a dia Para a gente E as pessoas falando Pessoas agora Podem se comunicar Com pessoas Do outro lado do mundo Falava do chat Você digita aqui E sai a sua letrinha Lá no Japão Nossa E você passa no WhatsApp E você fala Que ridículo Você nem pensa na tecnologia Porque é uma questão De timing Pensa que sei lá Menos de 200 anos atrás As pessoas achavam que Eu não sei Quanto tempo foi inventada A fotografia Que eu sou péssimo Como o tempo Mas teve épocas Que as pessoas achavam Que elas não podem Tirar a minha fotografia Porque vai prender A minha alma Nesse papel Existiu esse tipo De pensamento E hoje em tira selfie É torto a direito Você está cagando Então a questão também Da inovação Da tecnologia Da adoção Depende de você Ter criado Uma normalidade Social Vamos dizer assim Para que você consiga Evoluir em cima disso Então hoje Por exemplo Você não está pensando Nossa Que maravilhosa tecnologia Que está permitindo Que esse gordo De vestido na frente Fale E seja ecoado A voz dele De forma mais alta Através dessas caixas Você não pensa nisso Você não pensa Nesse processo Tudo que foi criado Para isso acontecer O ar condicionado Funcionando aqui Impedindo que a gente Fique suando Igual um porco Você não está pensando nisso Porque é invisível Para você Quando a tecnologia Faz parte do nosso dia a dia Mas quando a gente Não conhece a tecnologia A gente não consegue Diferenciar ela De bruxaria Como por exemplo Nosso amigo Lucas Aqui no teletransporte Entendeu? Então também tem uma questão De timing O carro autônomo Vai ser normal A gente nem consegue Imaginar isso hoje Ou pelo menos Não conseguia imaginar Como é que vai ser Ter um carro Chegar lá em casa Ele vai ser abastecido Tudo elétrico Não vai ter mais gasolina Vai ser de boa Só sentar nele Vou ficar lá no WhatsApp De boa Vai me deixar Não tem que deixar Acho que a gente nem consegue Pensar nisso Mas está bem próximo O outro exemplo Também é o Ubercopter Que inclusive É a Embraer Que vai fazer Uma das Que vai fazer É a Embraer Então vamos sair daqui Vamos para o prédio Mais próximo Pegar um Ubercopter Aqui Me deixa perto de casa Depois pega outro Uber Que não vai ter Que não vai ter nenhum Não vai ter nenhum motorista E vai me deixar No meu encontro Com o Tinder Vai ser mais ou menos isso E para finalizar Aqui da minha parte Se vocês tiverem perguntas Também para a gente Ter um pouquinho de tempo É o que vocês acreditam Vocês dois Que seria o futuro Da integração Empresa Corporações Com Startups Ou como deveria ser E se tem futuro Essa relação Na verdade Essa relação É imprescindível Eu acho que As Startups Elas precisam Das empresas Porque o grande capital Provém delas Mas as grandes empresas Também precisam Das Startups Para conseguir Pelo menos agora Nesse momento Para conseguirem Alcançar nichos Que elas não conseguem Para conseguir usar Essa metodologia Que elas não conseguem Para se tornarem Mais ágeis Hoje Hoje é muito mais fácil Você comprar Uma startup Que já tem Know-how Daquilo que faz Como o Vinícius Falou lá Da Startup De Adiantamento De recebíveis De recebíveis Para médico Do que você criar Um Que seja um Squad Para desenvolver Isso do zero Quantos anos Na frente Essa startup Já não está Na sua Quantos anos Ela já não está Na sua frente Então eu acho Que isso Vai se tornar Cada vez mais simbiótico As empresas E as startups Vão se fundir A cada dia a mais Uma vai precisar Da outra A cada dia a mais E Empresas Que não fizerem O uso Desse recurso Elas vão estar Em desvantagem Isso é o que eu vejo E você Vinícius? Essa é uma pergunta Tricky Nunca sei responder direito Pode ser que a resposta Mude amanhã Mas qual é a de hoje? Exato Não sei Mas Isso acho que tem um pouco A ver com Até a forma Como a gente se organiza Para o trabalho Eu vejo um pouco Das questões Das organizações Exponenciais Que fala muito O Salim Ismail Ele fala Ele falou uma coisa É que boa parte Das empresas Estão fazendo A gente já não tem Mais aquela Retenção De trabalho A própria CLT Já teve uma flexibilizada Mas que eu vou ficar aqui Das 8 às 18 Você vai ser contratado Cada vez mais Você é frila O trabalho é on demand Então você vai ter Vários jobs Várias pessoas Te recrutando E as empresas Vão crescendo Diminuindo Diminuindo de acordo Com a necessidade E a gente vê E a gente vê isso Até pelo consumo A forma como a gente Consome isso hoje Você vê lá Toda a parte de streaming Netflix Você vê Spotify Exemplos todos Então o consumo Também é todo on demand E as empresas Têm que se adequar A isso Então acho que Essa relação De startup Que passa Pela forma De a gente Se organizar No trabalho Vai sofrer bastante E as organizações Já estão sofrendo Principalmente As mais modernas Então você põe no horizonte De que as dinossauros Vão morrer Porque não vão se reinventar E vai acabar E as startups de hoje Vão ser os dinossauros De amanhã Onde você pega Sei lá O unicórnio Que saiu agora Aquela de Aquela fintech A Stone Pega a Stone A Stone Não tem hierarquia Não tem chefe Não tem É tudo horizontal Ninguém responde Para ninguém É uma zona Chega lá Como é que você faz Para saber Quem é que manda Na parada Não tem Todo mundo manda Então você decide Em equipe Esse tipo de coisa Vai ser cada vez Mais comum Então Eu acho que As startups de hoje Vão ser as corporates De amanhã E cada vez Com mais dinheiro E mais fôlego E essa mudança De como o trabalho Acontece Você pode ver Até no Facebook Google Onde todo mundo Quer trabalhar Já é Essa relação Já é diferente E até eles Já estão defasados Eu acho Com relação a isso O que vem de novo As startups Que estão vindo nova Como o próprio exemplo Da Stone Que eu dei agora Já vai ser diferente Está difícil prever Mas eu acho Que vai cada vez Mais ser um misto Entre essa velocidade Essa coisa on demand E jeitos diferentes De trabalhar Dentro da empresa Muito bom Bom Minha parte Minhas perguntas Minha curiosidade Que eu tinha Encerrei por aqui Se vocês tem alguma Pergunta para fazer Está aberto aqui Beleza Vou falar Quando o nosso amigo Lucas levantou a mão Primeiro com você Por milésimos de segundos Depois de você Beleza A gente traz ali Boa noite O Akira já comentou Um pouquinho Mas eu queria ouvir Do Vinícius também Às vezes Quando você vai Transformar um processo Dentro da empresa Você vai facilitar ele Tem um pouco de dificuldade Porque quando a empresa Trabalha com o processo Muito certinho Às vezes você não Você não vai burlar Mas para você facilitar ele Você tem que Pular algumas etapas Ou De alguma maneira Não fazer o processo Completo Como você faz No seu dia a dia Para conseguir Trabalhar dessa maneira Conseguir Entre aspas Burlar esse processo Atravessar o fluxo Completo do processo E a outra pergunta Quando a inovação É incremental Igual o Akira comentou De diminuir De 25 Para 2 minutos É fácil você ter Uma métrica Para avaliar E quando é uma inovação Um pouco mais disruptiva Que tipo de métrica Que vocês usam Para fazer essa avaliação Não, geralmente É senta e chora Não acontece isso Mas Que nem Eu sei o que você está falando Por exemplo Eu tentei fazer Um design sprint Numa empresa Que eu trabalhava Não trabalho mais Então posso falar Mas que em vez De demorar 5 dias Demorou mais de um mês Porque eu fazia Um pouquinho hoje Um pouquinho amanhã E depois na semana Que vem de novo Mais um pouquinho E aí Ficava difícil Até de testar De fazer um VIP Que você nem lembrava Mais o que tinha feito As pessoas estavam Com outra coisa Mas é tudo muito novo Acho que uma coisa Que ajuda Nesses casos Especificamente É ter um sponsor Então você tem Que descobrir Quem é o cara Que compra A sua dor Que compra A sua briga Que é um pouco Do que a Kira falou Putz O financeiro levantou A mão Falei Pelo amor de Deus Alguém me ajuda Pode até ser você Menino da inovação Que não sei o que você faz Aqui Mas é o que precisa de ajuda Então É esses caras Que você tem que buscar É o cara Que está morrendo lá E aí ele está disposto A arriscar qualquer coisa Inclusive o emprego dele Para dar certo E eu acho que Aí você vai ter Mais facilidade E o segundo É ter realmente Um top down Ter alguém Que é o decisor Que vai falar Vai implementar E pronto Acabou Como foi um caso Agora que a gente fez Que foi um líder Que comprou E quis fazer o processo Todo do design sprint Eu acho que são Essas duas formas Que você tem Para implementar E a segunda pergunta Eu não lembro o que era Métrica Ah, métrica de sucesso Para os projetos Depende muito do projeto Ou muito do estágio Então Para reduzir Mas assim Toda 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 métrica Todo KPI Vai cair em duas coisas Ou a redução de custo Ou é aumento de receita Para uma empresa Não vai ser nada Diferente disso Agora Tem Certas situações Que você não vai conseguir Mensurar isso Então Pô Vou ter um squad aqui Estou bem no começo Da validação Sei lá Se vai dar receita Tem ninguém pagando ainda Mas vale a pena investir Putz Aí vai ter métricas Mais de processo Então Ah Quantos caras eu validei Como é que está sendo A validação Como é que está sendo O aceite da validação Algumas coisas Vão ser mais qualitativas Do que outra coisa Agora Quando é Processo interno Melhoria Aí Velho É redução Na lata Assim Não tem como você Medir outro tempo Ou é redução de tempo Redução de pessoas A gente tem lá Um processo manual gigantesco Como é que a gente consegue Reduzir O custo de capital Aqui investido Não tem muito 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 segredo Quando é performance Tá Mas quando é Novas receitas Algo Bem longe do core Aí eu acho que você tem Que começar a ter Algumas métricas No meio do caminho Boa noite Eu trabalho Num plano de saúde Lá no interior Do Rio de Janeiro E lá a gente tem Exatamente o problema Que você citou A questão de recebíveis E tal Eu trabalho no setor De TI E não sei se tem Algum médico aqui Mas assim Eu convivo com o médico O tempo todo Já estou na empresa Um certo tempo E eles já tem assim 90% deles tem a questão Assim de ser Detentor do conhecimento Total E assim Não aceitam Muitas coisas Facilmente Como demonstrar Um valor Para esse tipo De profissional Que está lá no comando Da questão da inovação De que tem que mudar Algumas coisas A questão dos recebíveis De reduzir esse tempo Para poder melhorar As coisas Como Demonstrar isso Mostrar para ele O valor disso Direto e indiretamente Primeiro contrato a B Cara você deixou A bola muito pingando Não dava para não chutar Mas É mais difícil É um pouco Até o Lucas Que o Lucas falou Acho que vai na mesma linha De como é que você consegue Convencer esse cara A pelo menos Assumir um pouco do risco Uma das coisas Que é legal fazer É procurar referência Do setor O setor já tem bastante coisa Quando você é o primeiro Primeirão mesmo Eu falo Puta fodeu Não dá Não dá É difícil cara Você fazer isso Mas aqui na saúde Já tem bastante exemplo E a saúde tem muita dor Muita dor Se você conseguir Primeiro captar esses exemplos Falar Cara olha como Que está fazendo diferente aqui Está vendo Olha o resultado Que está dando lá Pode chamar a gente Que a gente vai lá Te ajudar Mas vai Como é sabe Tem muito de cases Na internet Que dá para você Pegar esse tipo de coisa E na própria rede Médica mesmo E da saúde Você já consegue Pegar esses contatos Acho que esse é um primeiro Bom passo Para você começar A quebrar essa barreira inicial De testar o novo E a coisa que eu gosto de fazer Também é levar os caras Para conhecer Onde é referência Puta Onde é referência Nisso aqui Ah Lá no Einstein Vamos ver lá no Einstein Como é que funciona Certeza Tem algum lugar Que funciona legal Eu tenho uma outra sugestão Que acho que é Que é complementar A que o Vinícius está falando Você não vai convencer todo mundo Não vai Esquece As pessoas Têm características diferentes Você precisa de pessoas Que é o conceito Que a gente chama De primeiro adotante Ou early adopter Que é a pessoa Que tem o problema Ela sabe que ela tem esse problema E ela está Ativamente procurando Uma solução Para o problema Procura esses caras Nesse balaio maior De médicos Que você quer tentar ajudar Sempre tem alguém Que está mais disposto Falar Caraca Se você fizer qualquer coisa Que está se preocupando Com uma coisa Que dói para mim Eu vou te abraçar E os outros Vão seguir depois Se quiserem Mas você não vai convencer Não se convence Ninguém a comprar alguma coisa Eu não vou começar A convencer você A andar de vestido agora Porque é super legal Porque eu adoro Não vai rolar Porque se você não quer Não vai funcionar Não tem o que eu faça Para você fazer isso A questão é Quem é Ou quais são os perfis Quais são as características Das pessoas Nesse balaio maior Que tem essa inclinação Para aceitar testar Coisas novas E que a dor está tão grande Que não está sendo resolvida Pelo que está Naturalmente já disponível Que ela falou Cara Eu topo testar Uma outra coisa Porque eu preciso De uma outra solução Estou procurando E não acho São essas pessoas Que vão ser Os primeiros cases Para você A gente olha Para as startups Ou para as empresas As coisas que já deram certo E olha o resultado Só ao final Elas com milhões Ou milhares De usuários Mas quem foi o primeiro cliente E quem foi o segundo E quem foi o quinto E o décimo São essas características Que você tem que procurar primeiro Você não vai convencer eles Então essas pessoas São os entusiastas Elas vão Caraca Eu quero inovação Vamos lá E tem gente Que a gente adota Quantas pessoas Você não conhece Que fala assim Uber Airbnb Estou fora Estou fora Não Pega o táxi mesmo E estou feliz E você fala Cara que absurdo Nada a ver Mas é como essa pessoa Pensa Você não vai convencer ela A fazer um pensamento Diferente do que ela já tem Já está enraizado nela Aí tem gente Que só depois Que ela vê todo mundo fazendo Ela fala assim Ah agora que eu vi que dá certo Vocês já se arriscaram aí E tal Agora talvez Eu vou entrar nisso Aí essas pessoas Você vai convencer Só depois Mas você não convence De verdade Entendeu? Você falou que é de TI Não é? Eu também sou de TI Apesar de hoje Trabalhar com inovação Minha formação é toda de TI Ter aquele cara Às vezes você quer testar Um sistema operacional novo Alguma coisa nova Tem sempre aquele usuário Que está sempre pronto Para ser sua cobaia É esse cara que você tem que procurar O cara que tem essa dor Se você encontrar aquele cara Que está com sede Você levar o copo d'água Para ele Ele vai beber Sem dó Oi, boa noite gente Meu nome é Thie Eu trabalho em Open Innovation Na Estefanini E como toda Big Corp Temos silos Eu queria saber Como que vocês trabalham Silos Tanto dentro De departamentos Waterfall Cascata Quanto Quando a gente tenta Implantar squads Em processos que já A gente roda em Agile E que a gente tem Entradas e saídas Com Outros Sponsors Que tem silos Queria saber um pouco Sobre isso Não sei Te responder Sinceramente A gente tem o mesmo problema Mas É Senta e chora Eu vou dizer o que a gente Vai fazer A gente tem o mesmo problema De silos Até por uma questão De cultura Nova Antiga A empresa está passando Por uma transição grande E tudo mais Mas a primeira coisa Que a gente quer fazer É trancar todo mundo Numa sala E falar É o seguinte O negócio é o seguinte Agora Pode lavar roupa suja Arregaça É hora É hora A primeira coisa Acho que a gente quer Dar essa limpeza Porque Os silos são gerados E é natural Dentro de empresa Ah O cara Da venda Vendeu Que eu não consigo entregar Aí o cara reclama E o cara não entrega É o cara que entrega Puta Não consigo fazer isso Porque o cara Fica vendendo o impossível E assim vai Toda empresa Tem o seu silêncio E aí Um pouco do squad É legal Porque isso facilita Quando você cria Times multidisciplinares E ajuda Então uma coisa Que a gente quer fazer É primeiro Lava a roupa suja Mas o segundo é Pô legal Todo mundo já Contou suas mágoas Está tudo certinho Daqui pra frente Como é que a gente faz Pra empresa sair daqui E ir pra cá Porque todo mundo Tem o mesmo objetivo No final das contas Todo mundo quer Ganhar mais Todo mundo quer Ganhar o variável Todo mundo quer Ter mais clientes Todo mundo quer Que a empresa cresça E cresça de uma maneira Sustentável E aí Esse é o papel De colocar todo mundo No barco E aí Essas coisas novas De reduzir hierarquia De ter método ágil Tudo isso colabora Pra que isso aconteça Porque não é mais Eu, Vinícius Mandando no Vinícius Ou Vinícius Mandando em mim É pô cara A gente tem o mesmo problema Ou a gente se abraça E resolve essa merda Ou fodeu todo mundo Entendeu? Não tem muito caminho Eu acho que é um pouco É um pouco disso Mas É um processo Que não está acostumado Acho que A Estefanina está até Bem na frente no mercado Vocês estão bem na frente Fazendo isso Já faz um tempo Que vocês estão tentando E eu acompanho vocês Mas A gente que era do antigo Tentar mudar para o novo É diferente De quem já começa no novo As startups já começam Com essa mentalidade Já começa tudo certinho Todo mundo é brother Vamos trabalhar de chinelo E tudo certo Não é assim A gente tem que Virar a chave E vai ter Vai ter um pouco de dor nisso Porque também tem gente Que não vai se adequar no processo É normal Não vai se adequar E velho Não se adequou Sou sorry Mas Aqui não rola Nosso tempo acabou Bom Infelizmente Nosso tempo acabou Muito obrigado Por todos vocês Que participaram aqui Que fizeram perguntas Que interagiram Que balançaram a cabeça Que riram com a gente aqui também A gente está disponível Aqui no cantinho Para poder continuar a conversa Com vocês Obrigado Vinícius Obrigado Akira E segue a Campus Party E a gente continua Trocando ideias Vamos conversar todos aqui Beleza? Grande abraço Obrigado Obrigado Obrigado